Tomei ciência que outra árvore caiu na rua de trás Um dia menos céu tá cinza, é só um dia mais Palavra que derrete, alguém converte seu sentido Sinto muito se o que eu sinto cê não tem sentido Vestido de uma armadura, da casca tão dura que nada perfura, não entra nem sai Vive sem paz, nenhum bem faz, só com o equilíbrio que o movimento se torna eficaz Corrente e douro, seu tesouro que chama de condição Não faz raiz nem folha ou flor, se for plantar ouro no chão Nem se regar, se apegar não é riqueza, é ilusão E o cílio de pulpo dos meus manos se acabando, estragando o plano Nem eu seguir a risca, não sei do que tô falando Quase chorando quando era pra ser umas fodas da porro Rabo tá embaixo da bunda, dedinho por aí apontando Morra, mas não me mata junto O efeito da lombra se vai Você sem respeito, com o mundo se justificando Só por não ter paz, cê é louco, meu fruta Quem sou eu pra falar? Eu amo você, me vejo em você, mas não reconheço você Me diga você, onde tá o ser que eu vi quando me apaixonei por você Nas mãos do tifão, pois é, eu tentei te puxar Cê tentou me puxar, só que pra baixo, tipo teflon Desprendi, descolei, entre sou só Me afastei, na hora do par Foi que vi quem é, quem também vi que ninguém Tá disposto a ajudar, quem não quer se ajudar Não vou martirizar, só posso falar Que errada não tem Quem não pode errar, só eu Tem que ter disciplina pra colar Tem que ter disciplina pra viver Mas se não for capaz de te controlar Então é algo ou alguém quem vai controlar você E aí, manos e minas?